Morreu na tarde de ontem, em um hospital particular de Governador Valadares, o ex-deputado estadual Hermano Batista. Ele estava internado desde o último dia 5, quando sofreu um acidente de carro na saída de Central de Minas para Divino das Laranjeiras, na MGC 381. Ele dirigia uma picape de cor escura e bateu contra um caminhão. Hermano Batista tinha 85 anos, era advogado e morava em Mantena. Na cidade, ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito. Em 1990, foi eleito deputado estadual, ficando na Assembleia Legislativa, por quatro legislaturas consecutivas. O velório foi realizado no Templo da Primeira Igreja Batista de Mantena e o sepultamento foi às duas horas da tarde, no cemitério do centro da cidade. O ex-deputado deixa três filhas e um filho. E permanece internado o motociclista vítima de um acidente com uma Kombi em Santa Rita de Minas. A colisão da moto com outro veículo aconteceu na BR-116, próximo ao trecho, onde existe uma estrada de terra que faz acesso ao distrito de Santa Luzia e o córrego do Laje. O motorista disse que seguia pela rodovia, sentido a área rural, quando fez a travessia, mas não teria visto o piloto, que trafegava no sentido contrário. O local já foi palco de inúmeros acidentes. A Polícia Rodoviária Federal registrou o boletim de ocorrência e segue com as demais providências em relação a esse acidente. A Polícia Rodoviária Federal registrou o boletim de ocorrência e segue com as demais providências.